Fala galerinha apaixonado por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje irei falar sobre esse multímetro digital da Minipa Vou chamar a vinheta e volto já, não saia daí! Nesse vídeo quero mostrar para vocês o multímetro digital que eu tenho aqui Há muito tempo que eu venho usando bastante ele, viu galera? Que é o multímetro da marca Minipa, o modelo dele é o ET1110DMM É um multímetro, como eu disse, que eu já tenho algum tempo e utilizei bastante na garagem Se você quer comprar um multímetro e dar um passo acima Comprar um multímetro com algumas funções a mais, uma marca diferenciada no mercado Eu indico esse da Minipa, porque realmente é um multímetro que nunca me deu um defeito A única coisa que eu fiz foi trocar a bateria dele, que é normal No tempo de uso a bateria vai descarregando No mais, sempre me dando medições, digamos assim, confiáveis Então para mim realmente é um multímetro que me atende Lógico que você vai encontrar no mercado multímetros com valores diferenciados Marcas melhores, depende da sua necessidade Da precisão de leitura que você precisa Então tem essa variação Evidentemente os valores também aumentam significativamente Certo galera? Esse daqui para mim me atende muito E diante de alguns modelos ele apresenta algumas medições a mais para mim Que daqui a pouco eu vou falar para vocês, ok? Muito bem Esse multímetro tem a chave seletora Então vamos lá A chave seletora OFF, desligado Aqui a gente já vai medir tensão alternada Que vai de 600 volts a 200 volts Depois aqui a gente vai medir aqui Corrente, corrente contínua 200 microampere 2 miliamperes 20 miliamperes E 200 miliamperes Sendo que a corrente máxima contínua que ele mede é 10 ampere Uma leitura a mais que esse multímetro tem da Minipa É a temperatura galera Então a gente vem aqui no cursor Vamos colocar aqui A temperatura em grau centígrados Ele traz quando você compra Vem um cabo termopar O cabo termopar Nada mais é do que um sensor Ele é formado por dois metais diferentes Muito usado na indústria E os valores obtidos tem precisão galera Então aqui tem o conectorzinho dele Tem um sinal positivo e negativo Aí você vem aqui e você vai colocar no aparelho Positivo com positivo Negativo com negativo E você passa a fazer a medição da temperatura Na ponta do cabo termopar Nesse sensor aqui E ele vai medir a temperatura Tá bom galera? Então é muito utilizado isso aqui na indústria Esses cabos termopar Por ser barato E que são cabos que te traz também Uma confiança de leitura De temperatura E a temperatura aqui é dada em grau centígrado Certo galera? Então esse é um diferencial aqui Desse aparelho Mede temperatura Bom, o outro aqui a gente tem A medição de continuidade E mede diodo também Tá? A continuidade Quando você fecha o circuito Se ele não estiver aberto Ele vai fazer um sinal sonoro Vou mostrar aqui pra vocês O visor aqui Zera Significa que tá fechado O circuito tá fechado Tá funcionando Se não zerar Porque ele tá em aberto Tem alguma coisa errada E você tem um sinal sonoro Pra facilitar a leitura Certo pessoal? Olha que bacana Muito bem Mede diodo também Temos a escala de medição Em resistência Em ohms Ok? Depois nós temos aqui também A medição em milivolts 200 milivolts 2 milivolts Em corrente contínua Galera Então nós temos aqui 200 milivolts 2 milivolts 20 volts 200 volts E 600 volts Em corrente contínua É a máxima Tensão que ele mede Aqui no aparelho Tá? Em alternada 600 volts E 200 volts A alternada Tem em sitil Tá? Que é a tensão Que você recebe Na tua casa Então uma dica Sempre deixa Quando você for fazer A medição alternada De tensão alternada Sempre deixa Aqui em 600 volts Tá bom pessoal? Um outro recurso Que esse equipamento Tem também É esse data hold Aqui Ou seja Quando você está Fazendo uma leitura Se você precisar Travar essa leitura No display Você consegue Por exemplo Eu vou colocar aqui Na escala de continuidade Eu vou fazer um teste Para vocês aqui Olha só Então eu venho aqui Aperto o hold Então o que acontece O valor Que ele mediu aqui Ele fica congelado Aqui no display Certo? Se você apertar O botão aqui Hold Ele vai Perder a leitura Certo pessoal? Também É uma característica Desse equipamento Aqui Bem legal Bem bacana Então é isso Eu queria mostrar Para vocês galera Que eu acho muito Um aparelhinho Muito legal Que eu tenho aqui Eu gosto muito dele Tá? Ele vem com Essa capa aqui Protetora Então essa capa Aqui é muito importante Porque ajuda O equipamento Não estragar Eu até hoje Fiz uma limpeza nela Para poder fazer o vídeo Porque a gente Fica pegando Com a mão suja E sempre Sempre suja Né galera? Vou mostrar aqui Para vocês É uma capa Em plástico Muito resistente Inclusive E muito importante Porque o equipamento Olha como que ele Fica novinho Eu tenho ele Há muito tempo galera Então realmente Ajuda a conservar O equipamento E não sujar também Pessoal A única coisa Que quebrou Nesse equipamento Aqui Foi essa Base dele aqui Que deixa ele Em pé na bancada Ele acabou Desgastando aqui Nas laterais Certo? E com isso Eu não consigo Encaixar Então de repente A Minipa Poderia Estar verificando Isso E fazer um Sisteminha Mais Que tenha Mais condições De não quebrar Porque isso aqui Quebrou Muito embora Já faz algum tempo Que eu tenho Esse equipamento Galera Para trocar Para trocar A bateria Já deve ter Passado o vídeo Se não estiver Passando Já passou Você tem que Remover a capa Tirar o parafuso Philips E fazer a troca Da bateria Galera É isso Eu queria mostrar Para vocês O multímetro Digital Da Minipa O modelo ET1110DMM Que tem Essa medição De temperatura Que eu acho Muito legal Muito bacana A função De travar Aqui no display O valor medido Que eu achei Legal também Uma outra característica Ele tem um display Maior Com números maiores Então você tem Uma visibilidade Uma visualização Do valor medido Melhor Certo pessoal Foi como eu disse Se você quer Comprar um multímetro Uma marca Um pouco melhor Acima Então você vai De Minipa Porque a Minipa Realmente é muito boa Eu estou falando Da Minipa Porque a marca Que eu tenho Aqui há muito tempo Comprei Esse já é O meu segundo O outro eu dei De presente É um modelo Menorzinho Não me lembro Agora o modelo Dele Muito bom Por sinal Também E esse aqui Certo galera É lógico Que o multímetro Vai variar De acordo Com a sua necessidade Tem multímetro Para o setor Automotivo Tem vários outros Multímetros Com outras medições Com medições Mais precisas Como eu disse Aí o valor Vai aumentando Certo galera Então esse é o multímetro Que eu tenho aqui Digital Da Minipa Ajuda Essa troca de informação Ajuda todo mundo Pessoal Eu fico Agradecido Um abração a todos Até o próximo vídeo Ou a próxima dica Fui Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas